Máscara, glitters, arquinho com flores na cabeça. Como a minha roupa é delindrosa, então vai piteira, vai a roupa, o figurino, a meia rastão, essas coisas. É muito importante que a gente veja as pessoas da mais bela idade se divertindo, pulando realmente o carnaval. Eles chegam no início do baile e quando terminam, pedem quero mais. A troca do convite é um shampoo e um condicionador e a gente destina as entidades a uma instantista. Então tem um duplo valor, a diversão deles e a solidariedade. Esse momento para mim é de muita alegria e muita saudade, porque antigamente os bailes eram familiares, e um criança, e era aquele, todo mundo se conhecia e as marchinhas tinham a letra muito assim, que até hoje emociona quando canta. Música O baile será dia 20 de fevereiro no Clube Vasco da Gama. Os portões estarão abertos a partir das 13h30. A gente espera que eles compareçam com bastante entusiasmo. Não tenho nem como explicar, é uma beleza, é uma delícia. Música